Oi, moris! Gente, estou muito animada para o vídeo de hoje. Por quê? Porque é um vídeo de crescimento capilar, mas não é só para crescimento capilar, gente. É um vídeo de receita caseira que vai ajudar tanto no crescimento e também no combate à queda. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo e já tinha um tempo que eu não trazia uma receitinha caseira que ajuda no crescimento capilar, então eu resolvi pesquisar uma receita diferente que eu não tinha trago ainda para o canal. E pesquisando, gente, eu achei essa que eu trouxe para vocês hoje maravilhosa, que como vocês viram aí pelo título, é uma receita bem diferente, porque para mim é uma receita inédita, eu não conhecia, que é o tônico, gente, um tônico de hortelã. Se você conhecia, parabéns para você, amiga, porque eu não conhecia. Se você também não conhecia, se é novidade para você, comenta aqui. Se você gosta de vídeo de crescimento capilar, de receitinha caseira, já vai deixando o seu like no começo do vídeo, porque o like me ajuda muito, gente, na divulgação do canal e também, né, para me trazer mais e mais vídeos para vocês. Isso me motiva muito, então, por favor, não se esqueçam de deixar o like. E lógico, se você não quiser perder nenhuma dica que eu dou aqui no canal de crescimento, de hidratação caseira, de resenha, também se inscreva no canal para não perder. Então, antes da gente ir para a receita, eu vou falar um pouquinho para vocês dos benefícios do hortelã no nosso cabelo. Gente, o hortelã, ele é estimulante, ele é antioxidante, ele ajuda a conservar o colágeno por mais tempo no nosso cabelo, retardando o envelhecimento. Fortalece a raiz, gente, e ajuda no combate à queda. Isso é maravilhoso, porque eu tenho muitas seguidoras que sempre viram e mexem aqui, e vêm falar, dá, eu tô com problema de queda capilar, de caspa. Então, gente, o hortelã ajuda também nisso daí. Ele obstrui também os folículos capilares, e é isso que faz o cabelo crescer mais rápido e saudável. E também, outro benefício maravilhoso que ele tem, gente, ele controla a oleosidade do couro cabeludo. Então, se você tem o couro cabeludo muito oleoso, tenho certeza que você vai amar testar esse tônico aí, porque ele vai controlar isso. E as vitaminas que ele possui são as vitaminas C, B e D, que são vitaminas excelentes para o nosso cabelo. Então, você ficou curiosa pra saber como que se prepara esse tônico maravilhoso de hortelã, que tem tudo isso de benefício para o nosso cabelo? Então, é só continuar assistindo o vídeo, que essa receita é muito fácil. Vem comigo! Bom, gente, pra começar a receita é muito fácil. Primeiramente, vamos precisar, ó, de um copo ou de um recipiente de vidro que você possa tá fazendo o tônico dentro. E o ingrediente principal, gente, que são as folhinhas de hortelã, tá? Essa daqui, que eu tenho, ela é um pouco lisinha, assim. Tem uma que é mais crespa, mas pode ser qualquer uma das duas, tá? E o meu hortelã, gente, ele é fresco, ele foi colhido na hora pra fazer essa receitinha. Eu indico pra vocês o hortelã fresco, porque quanto mais natural, melhor, né? Mas se você não tiver, tudo bem, pode usar o que for conservado, ressecado, enfim, tá? O que eu vou usar hoje é o fresco. Então, eu vou colocar aqui dentro do copo, mais ou menos, esse punhado aqui, ó, tá vendo? Bastante. Bom, gente, então agora vamos colocar a água fervendo, tá? Acabei de ferver a água e a gente vai cobrir a folhinha de hortelã, tá? Não tem muito, assim, uma medida certa. É mais ou menos uns 100ml até cobrir toda a folha do hortelã. Tá vendo, ó? Mais ou menos assim. Agora, eu vou deixar descansar por mais ou menos uma hora, duas horas, pra depois começar a usar, tá? Gente, voltei e olha só o tônico ficou aqui, ó. Eu coloquei ele nesse recipiente, nesse borrifador, porque é um recipiente que é muito bom, muito prático para aplicar no couro cabeludo. Eu não tinha achado, gente, o meu outro que é de biquinho, né, que facilita também. Mas se você não tiver, gente, pode ser um borrifador também que é ótimo, tá bom? E agora vamos para a aplicação. A aplicação, gente, é muito fácil. Você vai fazer essa aplicação com o seu cabelo sujo ou com o cabelo limpo, do jeito que você preferir. Eu fiz com o cabelo sujo mesmo. Eu separei o meu cabelo em algumas mechas e fui abrindo o cabelo e fui espirrando o tônico, gente, somente no couro cabeludo, tá bom? Não precisa espirrar o tônico por todo o cabelo, no comprimento. Só no couro cabeludo mesmo. E aí você vai aplicando e você tem que sentir que o seu couro cabeludo está totalmente encharcado, bem molhadinho. E esse tônico, gente, é muito gostoso. Ele é muito refrescante. Você sente uma refrescância, assim, sabe? Porque o hortelã, ele é bem refrescante, né? E essa refrescância que ele dá no nosso couro cabeludo ajuda a fazer o cabelo a crescer, porque ele é muito, muito estimulante. Fora nos outros benefícios que eu já falei pra vocês, né, gente? E depois que você aplicou, né, gente, o tônico por todo o cabelo, você vai fazer uma massagem no seu couro cabeludo, sem as unhas, somente com as pontinhas dos dedos. Vai fazendo aí uma massagem bem gostosa, bem relaxante, porque a massagem também ajuda a estimular ainda mais. E o tônico também, né, penetrar melhor no couro cabeludo. Essa massagem pode ser feita de 2 a 4 minutos. E depois é só você prender o seu cabelo e esperar por 1 hora, gente. Então você não precisa esperar por muito tempo. Essa receitinha é super fácil, super rápida. Aí depois de 1 hora você vai lavar o seu cabelo normalmente e hidratar, fazer a sua rotina normal, com os cuidados com o seu cabelo. E é isso, gente. Vocês viram como é fácil, os benefícios são incríveis. Eu sei que vocês amam esse tipo de receita, por isso que eu resolvi trazer pra vocês. Porque pra mim, esse tônico de artelã foi uma super novidade, eu não conhecia. Então eu fiquei sabendo e fiquei muito assim, preciso contar pras minhas seguidoras, porque eu sei que elas vão amar. Esse tônico aqui você pode usar duas vezes por semana, tá bom? E aí quando você vê que ele tá acabando, você vai e faz outro, tá, gente? Porque é um tônico caseiro, é um tônico que não tem conservante, é um tônico totalmente natural. Então é bom fazer novamente, porque senão vai azedar e pode perder os benefícios dele também, tá? Eu conservo o meu uma semana na geladeira. Fora que o cheiro desse tônico é muito bom, né, gente? É um dos tônicos mais cheirosos que eu já fiz aqui no canal. Se você tiver qualquer dúvida, gente, sobre esse tônico, comenta aqui embaixo que eu vou procurar responder todo mundo. Se por acaso você já usou esse tônico, gente, comenta aqui embaixo se você notou alguma diferença na queda, no crescimento capilar, na caspa, porque vai ser bem interessante você compartilhar a sua experiência aqui também. Se vocês quiserem mais receitinhas com hortelã aqui no canal, comenta aqui que eu vou pesquisar, vou procurar fazer. Se for bom, eu trago pra vocês. E compartilha, gente, essa receitinha maravilhosa, maravilhop, né, com a sua amiga que tá querendo fazer o cabelo crescer, que gosta de receitinhas caseiras. Compartilha com ela que eu tenho certeza que ela vai adorar. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei gravar, eu amo gravar esses vídeos de crescimento capilar. Então, por favor, gente, deixem o like. Não se esqueça de deixar o like, porque o like é muito importante. Se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. E vão lá me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Quero todo mundo usando esse tônico de hortelã, gente. Testando o tônico de hortelã. Quem tá no projeto cabelão, projeto rapunzel. Vamos fazer esse cabelo bater na bunda. Então testa e depois volta aqui pra me contar se você tá gostando, tá bom? E é isso, meus amores. Eu fico por aqui hoje, mas a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.